R3 413, que sentindo, eu escorrei ali mais atrás, depois de virar conta, tem os limites com os municípios lá chamando local, e eu falei local de teira, local de teira, local de teira lá atrás, lá próximo a Campo Maior, daquela região, do lado de cá, de peripilha pra cá é só local, então eu troquei os nomes que são parecidos, né? Que doido pra tomar uma paradinha, tomar um café, dar uma despertada, porque essa rotina de férias, ela é bom pra você ficar parado, mas a gente acorda cedo, dorme um pouco, bebe um pouco, e isso quando você vai pegar a estrada, por exemplo, um pouco cedo, quer dizer, eu tenho particularmente cedo, então, me incomoda um pouco, a gente percebe que você não tá cedo, você demora um pouco pra pegar tudo, pra trás e dar uma parada no próximo composto, de qualquer lugar que tem um cafézinho, pra você ver, pra tomar, dar uma parada no parque nacional, baixo de área, pra começar a abrir no chão, então, aí, local, a négua da escoria, a gente vai saber, espira com a confiança, né? ... ... ... ... ... ... 82 quilômetros, destino e 33 a nossa próxima parada vamos seguindo BR-343 Biauí galera, um trechinho aí de cuidado na 343 aqui, ó a gente tá a 63 quilômetros de Luiz Correia e a 14 de Buritiba de Lopes e aí, olha como é que tá não é nada, se não, mas se você passar aqui a uns uns cento e pouco a noite, pode dar zebra né na luz do dia pode fazer tranquilo os caminhos desviando ali na frente tem também os caras vão resolver isso aqui logo, logo é, vai ficar a primeira bagunça mas isso aqui tá, é um evento raro que você vê em Rolônia Federal muito raro eu acredito que tem gente com a proposta que ele tem aliás, a forma como ele tá executando as obras aí se ele vai ler, vai corrigir em dois tempos 13 quilômetros observaram o nosso café na manhã e aí que você vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.